Paulo Sérgio foi um fenômeno da música romântica dos anos 60 e 70. Paulo Sérgio de Macedo, nascido em Alegre, Espírito Santo, ia fundo nessa história de ser sentimental. Paulo Sérgio gravou 13 LPs e vendeu perto de 2 milhões de cópias. Quando morreu, aos 36 anos, houve uma verdadeira comoção nacional na sua prematura partida para o andar de cima, causada por um derrame cerebral antes de um show no interior de São Paulo. O povo cantou seu adeus. E quando o dano de voo também, a parte de conta e pra você não é o que vem. Paulo Sérgio deixou uma enorme legião de fãs, entre eles, Renato Aragão. Ele participou de um filme, o primeiro filme meu, chamava Na Onda do Iê-Iê, onde ele fez um calor no programa do Chacrinha. É verdade, Paulo Sérgio? Salva a pele que ele é. Ele fez muito sucesso naquele tempo. Saudades. Um grande beijo.